Fala galera, antes de começar o vídeo de dicas aqui, já queria apresentar um aplicativo muito foda, que será muito útil pra você cartoleiro. Se chama Crowdscores, com ele tem como acompanhar o resultado ao redor do mundo, todos os resultados, as estatísticas e claro, as notícias do seu clube coração. Então, pra escalar os melhores jogadores do Cartola, acompanha as estatísticas, baixe o aplicativo Crowdscores, o primeiro link na descrição e o link aí fixado em todos os comentários. Fala seus mitos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e dessa vez eu vou estar trazendo aqui um time de valorização para a 12ª rodada do Cartola FC. Galera, quero agradecer também ao Matheus Batecha por estar me dando essa oportunidade de gravar o vídeo de valorização pro canal dele. Lembrando também que eu tenho um canal no YouTube que se chama Reis do Cartola, o link vai estar aí na descrição do vídeo, beleza? Então, passa lá no meu canal e se inscreve aí. Vamos chegar à nossa meta lá de 10 mil inscritos. Ainda essa rodada, beleza galera? Então, fique aí com o time de valorização para a 12ª rodada do Cartola FC. Tchau! 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 Tchau!